A questão é muito simples. Nenhum militar a nascer em teatro de guerra, de operações, em que o tipo não pode pegar na metralhadora e dizer eu vou dar a metralhadora aqui, estou chateado, vou-me embora. Não, tirando dessa situação muito especial. Mas, na disciplina militar, o militar não está obrigado a sacrificar a sua própria vida face a uma ordem que possa ser absurda. Mas, por outro lado, se não se provar que essa ordem era absurda, que havia condições, conforme entendeu o comando, para uma determinada missão ser feita, nessa altura estamos perante o crime de desobediência. Portanto, o que se vai passar aqui, eu não posso fazer um julgamento quando essa matéria está a ser tratada pelas vias judiciárias competentes. Portanto, o que se vai passar aqui é isto. Havia ou não condições para se fazer a missão. Se não havia, e se for provado que não havia, nessa altura o comando é que é responsável. Se havia condições, e haver condições não é que dizer que esteja todas as luzinhas de onde havia funcionado. A inspeção da Marinha diz que havia condições. Pronto, é isso que se vai ver. Não, mas agora aparecem os advogados dos cavalheiros a dizer que houve pagamentos de provas, que também é grave. Esta afirmação dos advogados pode também lhes criar responsabilidade, inclusivamente na própria ordem dos advogados. Portanto, isto está a tomar um aspecto estranho. Mas lá volto eu. É preciso haver também explicação para estas coisas. Há aqui uma coincidência curiosa. Tratava-se de um barco russo. Toda a gente sabe quem é que em Portugal tem apoiado os russos nesta questão da Ucrânia, e quem é que não tem apoiado os russos. Portanto, não vindo a ninguém... Não vindo... Desculpe, nós estamos perante um processo que é legítimo e ilícito colocar todas as coisas. Se é que para averiguar, vamos averiguar tudo. Mas acha que pode ser uma questão política? Eu não acho nada. Eu acho que tem que ser averiguado também. Que isto também tem que ser averiguado. Mas está a levantar a suspeita. Porque não estou a levantar a suspeita, mãe. Já estou com o Sérgio. Estou a ter uma opinião. Está a levantar a hipótese. Mas é uma hipótese que se tem que considerar. Para, inclusivamente, avaliar o grau de penalização se por acaso os marinheiros forem penados. Ora, é um navio russo, é um navio espião. E o que é que ele está a espiar? Está a espiar as estruturas de comunicações que estão implantadas. Submarinas e que são fundamentais para, num caso de emergência, haver a ligação entre as ilhas portuguesas e o continente. Portanto, isto tem que ser todo visto com muito cuidado, com prudência. Mas eu quero chamar ainda a atenção para mais uma coisa. Lembra-se de eu escrever e dizer muitas vezes que a nação portuguesa tem três pilares. A Igreja Católica, as Forças Armadas e a Universidade. Atacou-se a Igreja Católica. Agora está-se a criar um clima à volta das Forças Armadas. Vamos ver o que é que vem a seguir. Mas isto está a suceder num momento em que a governação portuguesa do Estado Socialista está numa forte crise que implica situações inclusivamente gravíssimas com a aquisição de dinheiros públicos.